Felipe, você leu o último livro de Harry Potter? Não. O Gabriel leu. Eu li. E o Gabriel, eu já sei que não gostou. Não, não gostei. Achei tão ruim que eu joguei o livro na cabeça dele. Isso é história real? Sim, ainda vai. Só que não. Lúcia! Ah, esse livro é tão ruim, vai estar jogando a cabeça do meu amor. Lúcia, você gostou do livro, né? Eu gostei do livro. Você assistiu empolgada no livro? Eu me senti... Foi por isso que eu gostei muito do livro. Porque, assim, é o motivo que desencadeia as coisas, eu acho bem bosta. O porquê que as coisas começam a acontecer. Mas quando as coisas começam a acontecer, a gente quer saber, sabe? O que vai rolar, a gente quer saber se eles vão ficar bem, se vai voltar tudo ao normal. Meu Deus, eu preciso ler a próxima página. Então, eu acho que isso é um ponto que me faz gostar do livro. Agora, o César não leu o livro. Não li ainda. Por que você não leu? Eu não li ainda, porque, na verdade, eu comecei a voltar a ler. 2016 foi bosta de leitura, pelo mesmo motivo que o Danilo falou ano passado. Falou no vídeo e ano passado foi bem bosta de leitura pra mim. E eu voltei agora, eu já li quatro livros em janeiro. Mas eu tô numa vibe de ler autores nacionais. Então, eu tô, tipo, deixando pra depois, até porque eu tô escrevendo. Sim. Mas o que você acha disso? E eu não tô nem lendo fantasia. Entendi. Então, eu tô lendo, tipo, gente que tá escrevendo coisas parecidas com o que eu tô escrevendo. Então, segura essa câmera. Ah, mas deixa eu perguntar uma coisa pro César. O que você acha dessa discussão de como que um livro pode ser bom, mesmo se tiver um motivo bosta acontecendo? Tipo, esse negócio de empolgar o leitor faz do livro um livro legal? O que você acha? Não, você pode gostar. Gostar de um livro e falar que o livro é bom, pra mim, tem coisas diferentes. Porque existe uma coisa chamada realidade objetiva e outra subjetiva. Por exemplo, esse edredom é branco. Agora, se eu gosto do edredom ou não, é subjetivo. Esse dia aconteceu uma coisa muito engraçada no meu trabalho, porque um cliente foi reclamar no saque que ele comprou esse edredom, não, supor que é o edredom. E aí, ele comprou esse edredom e tava escrito no descritivo, no nome da peça, que era branco. E chegou lá, ele achou que era off-white. O que? Que cor que é essa? Off-white é um branco mais sujinho, é um branco um pouco pro bege. Mas aí que é branco. E o cara foi me reclamar no saque que ele comprou o produto sendo branco, mas chegou lá, era off-white, ele queria trocar. Meu amigo, eu queria dar para a tua cara. É complicado, entendeu? Se fosse laranja e tivesse escrito que era branco, tudo bem, eu tinha que ter mais off-white. Ah, mano, na moral. Agora eu vou falar uma coisa. Eu não acho, eu não achei o cursor charge bom. Mas você nem gostou. E eu também não gostei, além disso. Eu não acho bom por uma série de motivos, por conta de inconsistências. A gente vai dar spoiler, não. Não, a gente vai falar meio por cima. Mas eu acho que existem inconsistências em relação à série original de Harry Potter. Por exemplo, a maneira como eles lidam com viagem no tempo, que é uma coisa que você falou comigo também, né? Esse de como eles lidam com viagem no tempo. Porque, enfim, para quem não leu a série original de Harry Potter... Gabriel, não se importa. É porque, tipo, effort justification, entendeu? Ele é um livro que já não é fácil de ler pela maneira que ele... É um roteiro. É um roteirizado. Então, ele torna a experiência de leitura um pouquinho diferenciada daquilo que a gente tá acostumado. Mas ele ficou muito, muito desconfortável? Eu fiquei muito boa. Eu não fico desconfortável, mas é que o esforço que eu tive pra ler não valeu a pena pelo desenvolvimento da história, entendeu? Porque concordo que existem alguns pontos super altos na história, que é a volta de Hogwarts, que é a gente rever alguns personagens... Infelizmente, é super fofo, né? Que é o Scorpion, que é, tipo, de longe, o melhor personagem do universo de Harry Potter. Gente, eu amei, eu amei o Scorpion. Ele é muito fofo. Muito. Demais. É, tipo, ridículo. Enquanto o alvo é um saco. É, entendeu? Só que você retorna a alguns problemas que a Rowling tem, que é mais na questão de relacionamento interpessoal dos personagens. Que, assim, Harry Potter é um livro maravilhoso pela sua mitologia, não pelos seus relacionamentos. Entendeu? Pode me julgar se quiser, mas é verdade. E daí você tem uma história bosta de viagem no tempo, que tenta quebrar... Inclusive, é consistente com a série original. Exatamente, que é super importante. É, tipo, não, concordo com isso. Eu vou falar uma coisa. Quem não leu a série original de Harry Potter, não continua nesse vídeo, porque vai ter alguns spoilers, tá? Começando em um, dois, três. Agora. A maneira como eles tratam de viagem no tempo na série original é é como se as pessoas sempre tivessem voltado no tempo. Você consegue ver coisas no terceiro livro de Harry Potter, desde o começo, que já são sinais que você vai ver no final quando as pessoas realmente voltam no tempo. Então, não tem um momento, tipo, ah, as coisas eram de um jeito e depois ficaram de outro. É como se aquilo sempre tivesse acontecido. Tudo faz sentido. Só tem um universo, não é multiverso. Inclusive, uma coisa que eu sempre pensei que eu tava vendo Harry Potter e que eu admirei na J. K. Rowling era isso, que ela faz tudo fazer sentido. Tipo, uma coisa que acontece lá, depois você lembra que tinha na Pedra Filosofal, sabe? Isso é muito legal. Por exemplo, se tivessem voltado no terceiro livro e matado o Dumbledore no terceiro livro, ok? Um exemplo. Não existiria uma parte do livro em que o Dumbledore estivesse vivo a partir daquele ponto. Ele sempre teria dormido naquele ponto. Só que a gente não saberia por quê e depois ficaria claro que foi porque alguém viajou no tempo. Sim. Exato. Agora, o que eles fizeram na Criança Amaldiçoada foi, tipo, parecia um episódio ruim de um desenho animado em que as pessoas ficam voltando do tempo e cada vez que volta faz uma bosta diferente. É o dia da marmota. É tipo o dia da marmota. É assim, meu Deus do céu! Tipo, não... Sabe? Chega uma hora do livro que você não aguenta mais. Você fala, mano, para de voltar no tempo que você não tá vendo que... Cada vez que vocês voltam. E isso vai totalmente contra aquilo que a gente aprende na série original e eu já fiquei muito incomodado por isso. Não bastante fiquei incomodado como não gostei do que aconteceu mudando as coisas. Eu concordo com o que vocês estão falando. Totalmente. Eu entendo isso. Mas eu achei que é o que eu falei. Ele me fez querer saber o que ia acontecer. Me fez não querer parar de ler. Eu queria parar de trabalhar para ler para saber o que ia acontecer. Para saber se eu se resolver pelo Scorpius. Para saber como é que ele ia lidar com as coisas. Porque ele é o melhor personagem e eu fiquei apaixonada por ele. Ele é lindo. Quem não ficou? Então, só por ter existido Scorpius já me fez gostar, né? Amei, amei. Desde o primeiro momento que ele aparece. Assim, a analogia que eu faço... Então, isso me fez gostar do livro, sabe? Me empolgou. Então, o livro... E outra, eu tava falando pro Danilo que foi uma leitura muito importante pra mim, pessoalmente. Porque foi o primeiro livro em inglês que eu li. Não tinha lido ele em português. E consegui ler ele tranquilamente. Então, eu fiquei muito feliz. Isso já me faz guardar ele com carinho, sabe? Mas a analogia que eu faço e que eu vou fazer sempre que é que vocês gostem, que não gostem, é que... Um, não foi a Diego Olley que escreveu isso aí. Eu tenho certeza que, tipo... Ela aprovou a ideia inicial, ok? Escreveram a porra do roteiro, apresentaram pra ela e é como se fosse uma peça publicitária, sabe? Sim. Apresentaram pra ela e ela falou Puts, cara, isso aqui tá bosta. Só que eles falaram Puts, não tem o que fazer, J.K. Rowling. A gente já mandou imprimir 300 mil cópias. E ela, bom, então vai assim mesmo, né? E você já vendeu os direitos, você já assinou, você não tem todo o controle da coisa, porque é assim que acontece, né? Igual algum filme, gente. Vocês ficam falando Ah, como é que o autor deixou fazer esse filme tão diferente do livro? O autor assinou um contrato antes, falando que ele venderia os direitos pro filme, ele não tem controle sobre tudo, então... A não ser que no contrato eu estivesse claramente claro que o autor teria qualquer liberdade criativa dentro do roteiro. Mas o autor também é produtor executivo e tal. Uma outra coisa que me incomoda muito no livro também é que, pô, eu sempre falo pras pessoas, o que é mais legal da série Harry Potter não é o período que o Harry tá na casa dos Dursley, por exemplo. É o período que ele tá em Hogwarts. E assim, os trechos que você tem em Hogwarts, efetivamente, em Cursed Child, são muito pequenos, é muito pouco. É tipo, 10% do livro se passa em Hogwarts, e o resto é, tipo, ele discutindo com o Harry Potter, que é o pai dele, sabe? E você fica, mano, eu não quero... Nossa, gente... Eu não quero ler um livro sobre a relação... E uma coisa... Paro de falar agora, porque todo mundo parou de falar o que você tá falando. Desculpa. Você vai apanhar. Aqui. Ó, filme isso. Agressão à mulher, agressão à mulher, agressão à machista. Eu não quero um livro sobre a relação pai e filho do Harry Potter com o Alvo. Eu quero um livro que se passa em Hogwarts, eu quero um livro dele aprendendo coisas e fazendo os SATs... Não é SATs, né? AOL, blá blá blá, aqueles exames que eles fazem. Ou WL. Tem o Newt. E tem o Newt. Sabe, eu quero, tipo... Eu quero ver como que ele lida com as outras casas de Hogwarts, e, tipo, o livro é todo muito introspectivo, é muito... Ele e o Scorpio aqui, ele e o Scorpio lá. Ele e o Scorpio lá... E família. E família. Tipo, mano, não! O livro não... É... Tipo, não teve nada que eu, como fã de Harry Potter, queria ver num próximo livro de Harry Potter. Ou vai me dizer que vocês gostam do sétimo livro em todo aquele período em que eles ficam numa barraca no meio do nada? Não, é chato. No filme eu achei isso legal. No filme eles souberam dar melhor. No filme ficou muito legal. No livro é livro, é arrastado. É chato. Você pula umas páginas. Se Harry Potter adolescente e criança era chato, Harry Potter adulto é muito pior. Minha Nossa Senhora, o Harry Potter é muito chato! Mas o Harry Potter é uma das piores pessoas do universo todo. O Harry Potter nunca foi um personagem legal. Sim. Divertido. Quem se identifica realmente com ele, cara? Os secundários são, tipo, muito melhores. Sim. Luna é muito melhor. Luna é maravilhoso. Mas o Harry Potter tá muito chato adulto. Ele tá pior. Eu posso só falar uma coisa que eu acho que eu não li. Mas eu vou falar uma coisa que pode não justificar, mas explicar certas coisas. Que é assim, é um roteiro de teatro. Ou seja, ele é pensado pra... Ele foi escrito pra ser teatralizado. E isso é um problema. Um amigo meu veio me perguntar assim, César, você escreve roteiro pra teatro, né? E qual que é a diferença? Como é que é escrever um roteiro de teatro? E aí eu falei, o problema do... De roteiro de teatro é que a ação... Tipo, sabe aqueles parágrafos enormes que você tem nos livros onde fala assim, então ele olhou e seu coração estava apertado como... E que isso é a parte bonita do livro? Então, no teatro, se fudeu, amigo. Porque não vai ter esse paragrafão bonito. O único jeito de você falar que o coração dele está apertado e não sei o que... É de alguma maneira, ou no diálogo, ou na representação física das pessoas, o coração dele apertado aparecer. E isso modifica a forma como você tem que contar a história. Todos vocês estão falando de uma experiência de ler um livro que é a impressão do script da peça. e não necessariamente de assistir a peça. Eu não estou falando que justifica e nem que isso invalida todas as críticas que vocês estão dizendo. Mas que o modo de narrar teatro e o modo de narrar romance tradicional é muito diferente. E talvez isso também seja parte do que causa todo esse mal-estar que vocês todos relatam. Porque, tipo, ah, é o alvo e o escorpio no lugar X, o alvo e o escorpio no lugar Y, porque é isso que dá pra fazer no teatro, né? Então, não sei. Estou só colocando esse elemento. Pode ter certeza de que se a gente fosse ao teatro assistir, ia ser uma experiência diferente. E talvez até algumas partes do livro que sejam um pouquinho mais chatas, ficassem melhores. Mas o meu problema é a história em si. E isso independe da forma que ela é contada. Sim. Até porque uma coisa que o Sarah estava falando agora que é interessante é se eles fossem... Por exemplo, se o livro todo fosse passar em Hogwarts, como era mais ou menos o que acontecia nos filmes, teria que ser uma produção muito mais cara. Porque você teria que contratar, sei lá, cem moleques pra ficar correndo de um lado pro outro palco. É, verdade. E você ia ter que ter um palco gigante com vários níveis pra você conseguir simular uma experiência mais interessante do que seria Hogwarts. É. Mas eu acho que se é pra fazer, é pra fazer. Até porque eles têm dinheiro, né? Entendeu? E tem uma outra coisa também que a gente estava falando agora, que a J.K. Rowling provavelmente não escreveu lá disso. Até porque em entrevistas, J.K. Rowling já tinha dito, ao contrário do que... Inclusive da leitura dos fãs a respeito do Draco, de que o Draco teria uma certa profundidade que não mostra nos livros, J.K. Rowling não acredita nessa profundidade. Pra J.K. Rowling, Draco está além do perdão. Draco não pode ser redimido. E a peça meio que redime o Draco, se você presta atenção. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas ali que eu tenho certeza que a J.K. Rowling não gostou. Mas ela tem que falar que está tudo ok, porque afinal de contas esse nome dela é um vídeo. Nomes, dinheiros... E a luta de que importa é o caminho meh, depois de... Dos filmes. De que acabou realmente. Então por que vai pegar o Animais Fantásticos e Onde Habitam? É uma bosta o filme, gente. Eu gostei também. Ele é bonito. Eu acho que é bonito. É bonito. Ele é bonito. Visualmente você fica tipo uau. Mas daí você tem um personagem chatíssimo, sem sal, sem qualquer tipo de carisma. E você se apaixona pelo secundário. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. Pelo padeiro. Pelo padeiro. Pelo padeiro. A gente gosta do padeiro, que nem é bruxo. Nem é bruxo. Que fofo. A grande verdade, gente, é que a gente tem que começar a encarar o fato de que nós precisamos de uma nova história. Uma nova saga, Maracujamos, de uma nova história. Mas o que vocês acham também, do boato que tá rolando, que vai ter filme? Ela já desmentiu. Vai desmentir? Porque você é uma bosta, né? Porque não, o filme não ia ter nada a ver, mano. O que que nem é? É, o filme ia ter que ser bem diferente. Será que eu posso falar isso ou seria spoiler de um personagem que aparece em Cursed Child? Não. Ou só aparece em um filme diferente? Então eu falo. É, pode. Eles voltam no tempo. Eles voltam no tempo. Logo, todos os personagens que não deveriam estar ali estão. Quem que eles iam colocar pra fazer o nape no filme? Porque o Alan Rickman morreu e eu não ia aceitar outro ator. Desculpa. Eles iam fazer ele 3D, igual fizeram a Carrie Fisher no final do episódio 7. Igual fizeram o moço do... Do episódio 7, não. Do Rogue One. Ah, é verdade, do Rogue One. Eles tiveram que recriar ela 3D. Mas isso não, porque ela tinha morrido. Só fizeram por fazer. É, é porque ela teria que ser novinha. Plutarch Ravensby morreu, né? E fizeram. Eles fizeram o holograma. É. Bem de lado. Mas enfim, não ia ser legal o filme, não. Porque eu não tenho mais Alan Rickman. E por outros motivos também. Inclusive... Coloca aqui, porque eu vou falar um spoiler. Eu odiei toda aquela coisa dos severos agradecidos. Ah, sabe? Ah, é. Tipo, que coisa desperdiçada. Pode voltar ao teu negócio. Mas é isso, galera. Mas é isso, galera. Se vocês leram Cursed Child, se vocês, né, de repente foram até a Europa pra assistir a peça, conta aí pra gente qual é a experiência de vocês. O que vocês acharam? Concordam com a gente? Discordam? Discordam parcialmente? Concordam? Né? Conta aí pra gente. E outra coisa pra falar. Curtam e compartilhem esse vídeo também. E nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.